Se você já interagiu com a comunidade de alguma franquia de filmes, séries ou jogos, provavelmente já ouviu falar de jogadores shippando personagens. O termo vem da palavra relacionamento em inglês, e basicamente é quando os fãs de alguma história começam a unir personagens desejando que eles tivessem relacionamentos românticos. Às vezes são dois personagens que são amigos, mas os fãs queriam que fosse algo mais, ou até são dois personagens de uma mesma história, mas que nunca interagiram. Por outro lado, também existem os Friendshippers, que são basicamente aqueles fãs que gostariam que dois personagens antissociais fossem amigos. Seja como for, shippies e friendships são temas interessantes de conversa quando se fala de uma franquia, e hoje falaremos de alguns exemplos. Mas antes, eu gostaria de pedir que você se inscreva, clique no sininho e deixe seu like, e compartilhe este vídeo. Isso me ajuda muito, porque só você pode ajudar a quasar jogos a chegar a 400 mil inscritos. A série de jogos FNAF é uma série de games em que você geralmente está sozinho, e tem que sobreviver a animatrônicos sanguinários assombrados. Existem muitos elementos assustadores neste jogo, e à primeira vista, a maior parte das interações sociais que existem, basicamente são aquelas entre o Vigia Noturna e os animatrônicos, e geralmente estas se resumem a sustos. Então você imaginaria que não haveria muito espaço na comunidade deste jogo para shippies, mas isso é completamente errado, porque existem jogadores que shippam os animatrônicos, e até hoje eu não entendia isso muito bem. Eu até entendo os friend shippers, que acham que os animatrônicos devem ser amigos. Esses robôs passaram muitos anos juntos, voltando à vida durante a noite, vagando pela pizzaria, e todo esse tempo e essa convivência, sem dúvida, deve ter formado algumas amizades entre os robôs. Eles basicamente são um clã a essa altura. Você pode perceber que às vezes, durante o gameplay, eles até trabalham juntos para enganar você. Isso ficou bem evidente no jogo FNAF Sister Location, em que Baby comenta sobre os outros animatrônicos e as opiniões deles. Então fica claro que eles conversam entre si e têm um meio social. E junto a tudo isso, é os shippies que são mais peculiares. Eu nunca olhei para Fred e Chica, e vendo essas duas máquinas, assombradas e ferozes, cheias de dente às vezes, e pensei, sabe de uma coisa? Esses dois se dariam muito bem em um relacionamento, eu estou vendo um casamento em potencial aqui. Mas, ao procurar na internet, eu descobri que não é os animatrônicos em si que as pessoas shippam, mas o conceito deles, os personagens que eles representam. Então, nesses shippies, os animatrônicos não são uma versão vinda completamente diretamente do jogo, mas uma versão alternativa, baseada inteiramente no personagem que os robôs representam. Por exemplo, Funtime Freddy é apenas um robô urso-comediante que nunca faria mal a ninguém. Nesse universo, cada personagem e animatrônico existem ao mesmo tempo, então, por exemplo, é possível que Ennard e Baby existam na mesma linha temporal e até interajam juntos. E para isso, os fãs da série estudam cada um dos animatrônicos, em busca de todos os detalhes deixados neles por Scott Cawthon, que digam algo sobre a personalidade e individualidade de cada um deles. E com essas conclusões, eles criam gráficos mostrando como os animatrônicos veem os outros socialmente, quais animatrônicos são amigos, quem eles odeiam e etc. Parece até um gráfico científico, algumas vezes, e é bem interessante o nível de detalhe e trabalho que é feito nesses gráficos de shippies, e há centenas deles na internet, de FNAF. Scott Cawthon até percebeu este fenômeno e fez uma animação, no jogo Ultimate Custom Night, em que mostrava a Chica como uma estudante de ensino médio que estava apaixonada por garotos da escola, que também eram outros animatrônicos. Bom, na verdade, ela estava tirando a vida deles no final da história, mas ainda assim... Um outro universo que também possui, principalmente, Friendshippers, é o jogo SCP Containment Bridge, que é baseado no universo da fundação SCP. Para quem não conhece esse jogo, ele é baseado em um site de histórias fictícias de terror sobrenatural, em que os maiores personagens são os SCPs, entidades paranormais de todos os tipos possíveis. Até fizemos vários vídeos a respeito, e vamos deixar o link da playlist sobre SCPs e a fundação em geral. E nesse caso, os Friendshippers, que estamos falando, são baseados em vários momentos da história da fundação, onde ocorreram falhas de contenção, e SCPs escaparam. E esses SCPs, então, brevemente tiveram a oportunidade de interagir com outros SCPs fugitivos. E em alguns casos, as entidades conversaram, tipo, falaram oi e tudo bem? E a comunidade de fãs, criaram mil e umas razões de por que essas criaturas sobrenaturais, brutais, deveriam ser melhores amigos para sempre. Geralmente, isso é um desejo além da realidade, porque estamos falando de criaturas perigosas, cujo propósito, na maior parte das vezes, é apenas a destruição em massa. Isso também explica por que chips da fundação SCP praticamente não existem nessa comunidade, porque esses seres são tão antissociáveis que querer romance deles é querer demais. Amizade é o máximo do máximo. Por exemplo, várias pessoas acreditam que o SCP-173 e 096 deveriam ser amigos. Por quê? Bom, o SCP-173 é uma estátua que se move rapidamente quando não está sendo vista e tira a vida das pessoas. E o SCP-096 é um monstro que caso seu rosto seja visto, ele vai impiedosamente caçar a pessoa que o viu e tirar a vida dela. Os dois têm o mesmo objetivo, eles gostam de tirar a vida das pessoas. Agora imagine se os dois trabalhassem juntos. Você teria que se focar em sempre olhar para o SCP-173, mas nunca para o SCP-079, porque senão se você confundisse e olhasse para o SCP-79, os dois te atacariam. Eles seriam uma dupla imbatível. Ou outro exemplo é o caso do SCP-079, uma inteligência artificial extremamente eficiente, aprisionada em um computador antigo, que é rude com as pessoas, e SCP-082, um lagarto capaz de sobreviver a qualquer coisa, que pode mudar de forma e detesta a humanidade. Então é rude também. Um dia, houve uma falha de contenção que obrigou a fundação SCP a colocar os dois itens na mesma cela, por falta de espaço. E o SCP-682 resolveu conversar com o computador, digitando o teclado dele, fazendo perguntas com suas patinhas. No final, os dois bateram papo e compartilharam várias histórias. No final, eles foram separados, mas até hoje, tanto o computador quanto o lagarto perguntam se eles podem algum dia conversar de novo. Inclusive, os cientistas usam isso para tirar informações do SCP-682, dizendo que, em troca das dicas, ele vai poder novamente interagir com seu amigo PC. O que é bem comum, a amizade entre um lagarto de destruição em massa e uma inteligência artificial. Existem outros exemplos de amizade no universo dos jogos da Fundação SCP e do próprio site, que eu poderia fazer um vídeo a respeito de amizades entre SCPs. Eu resolvi fazer uma pergunta nas notas do vídeo, que você pode responder para saber se vocês gostariam. Se ele tiver muitos votos de sim, nós até vamos trazer esse tema para o canal. Recentemente, foi lançado o jogo Final Fantasy VII. Remake para o PlayStation 4, que é uma releitura de um clássico produzido em 1997. Naturalmente, sendo um jogo com bastante foco em história e personagens, existem vários chips nesse título. Mas um deles é especial e não ganhou tanta atenção no contexto da história, do remake, e por isso resolvi falar exclusivamente dele. Que é o fato de que várias pessoas chipam Rudy, um membro dos Turks, que são soldados que trabalham para uma empresa que faz parte dos vilões da história, e Tifa, que é uma personagem que faz parte do grupo dos mocinhos. Pode parecer meio aleatório esse chip, mas ele tem suas razões. Primeiro, tanto Rudy quanto Tifa são lutadores corpo a corpo, que usam apenas seus punhos e fãs gostam de juntar personagens que têm similaridades. Mas principalmente, existe o fato de que Rudy tem uma grande queda por Tifa. Isso fica bem mais claro no Final Fantasy VII antigo, em que havia um diálogo em que ele revelava esse fato para Remake. Uma cena que não saiu no remake, mas tem ainda mais. Durante as lutas, Rudy evitava atacar Tifa, e se ela fosse a única pessoa de pé do time, ele teria uma chance de não atacá-la. E ao invés disso, só ficar quieto e não fazer nada no seu turno. Ele não fazia isso com nenhum outro personagem do jogo. E durante o game, havia outros momentos em que você poderia enfrentar Rudy novamente, e a cada luta, a chance dele de atacar Tifa diminuía, indicando não só que ele estava apaixonado por ela, como a afeição dele estava aumentando com o passar do tempo. Isso não é apenas algo que jogadores acham, ou viram, este comportamento está literalmente documentado na inteligência artificial de Rudy. Enquanto isso, na versão Remake, apesar da confissão de Rudy ter sido removida, ele ainda dá sinais de que gosta de Tifa. Durante as lutas, ele nunca vai executar combos nela. Ao invés disso, ele vai tentar apenas desarmar ela. E outro evento interessante é uma cena em que ele e Reno vão estar em um helicóptero. Quando Reno avista o protagonista, que vai estar junto de Tifa, ele vai tentar atirar neles, mas Rudy vai impedi-lo virando o helicóptero para que Tifa não se machuque. Junto com isso, no Final Fantasy Record Keeper, Rudy tem uma ação especial de proteção que basicamente é ele pensando em Tifa e conseguindo ganhar força mágica através disso. Então é, Rudy realmente gosta de Tifa. Mas o oposto não parece ser o caso, porque provavelmente Rudy, apesar de não ser alguém tão malvado e Rudy assim, o mesmo ainda trabalha para um dos vilões do jogo e Tifa já possui sentimentos pelo protagonista, então os dois nunca ficariam juntos. Mas é pra isso que Chips existem? Resident Evil é uma franquia que nos primeiros jogos da série sempre havia o costume de ter dois protagonistas na história que você podia controlar. Então naturalmente havia vários Chips envolvendo protagonistas, porque Chippers vão Chippar, principalmente se no caso for personagens que convivem e trabalham juntos durante o jogo. E até por essa razão que em muitos casos vários desses personagens ficam solteiros indefinidamente para não destruir as esperanças de nenhum Chipper. E apesar de alguns jogadores sempre terem a tendência de criar pares românticos com os protagonistas da história, às vezes os próprios desenvolvedores criam momentos entre os personagens para fazer fãs românticos terem ideias. Enquanto isso, no Resident Evil 3 Remake várias pessoas passaram a chippar Jill e Carlos. Principalmente porque Carlos tem uma grande participação no gameplay de Jill, de forma que mesmo quando ele não está presente, o mesmo tem participação através de conversas de rádio. Os dois ganham um grande nível de confiança e experienciam momentos em que Jill ajuda Carlos e Carlos ajuda Jill. E também há instantes em que o jogo mostra o quanto Jill se preocupa com o bem-estar de Carlos e vice-versa. Carlos fica super preocupado quando algo acontece com Jill e Jill mostra que o maior medo que ela tem é ter que atirar em Carlos, caso ele vire zumbi. No final, parece que os dois ganham uma grande apreciação pela companhia um do outro. E isso é tudo que os chippers precisam para criar um chip oficial. Carlos! Ei! Eu disse que eu não poderia deixar você em um mundo de Carlos mas isso seria muito legal. oi Quasarzitos! Lembrando que você já pode ser um membro do canal ou um apoiador do canal no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e eu já agradeço a todos vocês pela ajuda e também os que já são colaboradores do canal o meu muito obrigada e meu nome é Sa e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço! E aí